Palhaçada. Eu acho estupidez este tipo de manifestações. E já lhes disse. O mais engraçado é que este pessoal nem sequer está drogado. Se drogassem eu gostava de ver o que é que eles iam inventar. E a droga dá cão estalo, meu. Só pensamos em cenas boi da fora. E o que é que tu sabes sobre isso? Diz lá o que é que anda aí. Oh, man, eu só sei umas cenas. Tipo, tenho uns amigos meus que... Ah, tu sabes. E tu também te metes nisso? Para a basada aqui. Isto está a ficar cheio. Coca de... Coca aí? Já, meu. Da Alta Pica. Ah, estou a ver. Por isso é que tu andas sempre tão... Tão... Tão elétrico? Uhum. Olha, tu é que devias experimentar-me. Se calhar deixavas de gaguejar. Pois, talvez. Mas não é propriamente a minha onda, João Pedro. Ei, mas vais-te cortar. Claro. Acho isso ridículo. Ridículo? Porquê? 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 E eu não estou propriamente a querer estragar a minha vida, não acha, João Pedro? Não percebes nada disto. Não percebes, João Pedro? Se calhar até percebo muito mais do que tu. Sabes? Eu acho que as pessoas que se metem na droga são aquelas que não se sentem bem com elas próprias. Não é propriamente o meu caso. Quem diria? Opa, mas experimenta. Experimenta e se curtires eu arranjo-te uns contactos para te orientares na boa. Não. Eu dispenso. Sabes? Obrigado. Mano. Ai meu...